Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse aí Pessoal, temos aqui algumas informações novas acerca do caso Gás Consultoria, especificamente a respeito do Glideson e está aí no ar uma possibilidade do envolvimento dele, de acordo com informações publicadas pela Polícia Federal repassadas aí, eu vou pegar a fonte aqui do portal do Bitcoin Então ele teria algum tipo de envolvimento em relação à empresa Investimento Bitcoin que é uma pirâmide assim que arrecadou muito dinheiro porque eles fizeram um comercial no programa do Rodrigo Faro eles fizeram um comercial no programa da Atena, eles fizeram um comercial no Cidade Alerta apresentado pelo BAT eles fizeram um comercial, se não me engano, na SBT também então assim, eles conseguiram muita gente, muito dinheiro e essa pirâmide durou pouco mesmo simplesmente o belo dia sumiu, parou de pagar tinha até feito vídeo a respeito do assunto, analisando a empresa que chegamos à conclusão de que ela, claro que eu não posso afirmar que ninguém nenhuma empresa é uma pirâmide financeira, mas pula que nem sapo coacha igual sapo, é verdinho igual sapo, mora lá na lagoa daí o que eu falava para as pessoas, ó, talvez seja sapo, né, eu não podia afirmar mas daí depois que caiu, beleza, o pessoal entendeu o ponto de vista mas aí, agora então, a polícia achou alguns indícios que levam a esse entendimento vou ler um trecho aqui da matéria, vou pôr na tela mesmo então, ó ao mesmo tempo que administrava a suposta pirâmide financeira associada à criptomoedas, gás consultoria o ex-garçom Gleidson, Acácio dos Santos, preso na semana passada pela Polícia Federal também estava envolvido com outro grande esquema fraudulento conhecido no Brasil a investimento em Bitcoin, que prometia falsos rendimentos de 600% em cima de aportes financeiros 600% era o total, mas ainda assim é bastante grana, né, 2, 3% ao dia Santos fazia a intermediação de pagamentos do golpe, que ficou conhecida no país após aparecer no programa da Tena e do Rodrigo Faro vários outros programas, na verdade, não foi só aqui por meio da sua empresa TronyPay Soluções em Pagamentos e Cartão Limitada fundada em 2019 em Barueri a TronyPay, registrada na Receita Federal com o KINAI 6613400 0, de administração de cartões de crédito, prestava para a investimento Bitcoin um serviço semelhante ao que a Urpay oferecia para a Unicforex Unicforex também foi, enfim a relação entre as duas empresas aparece em processo do Tribunal de Justiça de São Paulo vítimas da investimento Bitcoin também citaram a parceria em reclamações na plataforma de defesa do consumidor o reclame aqui, tá? Então assim, pessoal até o momento a gente pode bater o martelo e falar assim a Gás Consultoria realizou algum tipo de fraude? é uma perante financeira? Não, a gente não tem como comprovar, tá? algo que eu falei no vídeo lá com o último que a gente postou com o doutor Artemio Picanço é o seguinte, ó a Gás Consultoria, ela não precisa provar a sua inocência mas um jeito de esfregar na cara de todo mundo que duvida seria eles apresentando os trades ah, vocês estão oferecendo aí o que? 10% ao mês? Então tá então mostra o trade que vocês fazem pelo menos aí uns 20% porque se passa 10% ao cliente no mínimo eles tem que fazer mais 10% pra eles tem que ter uma margem de segurança, fundo, pagamento de funcionário porcentagem do trade também o cara que faz o trade efetivamente ele também tem que ganhar dinheiro né, então, ó, se vocês... só mostra, cara é só exportar xvs, eu esqueci o nome do arquivo mas toda corretora você consegue exportar o seu histórico de trade e mostrar aquilo publicamente então se eles exportassem esse documento poderia mostrar pra todo mundo que realmente é uma empresa idônea que realmente eles fazem aquilo que fazem né, então assim, por que que eles talvez não queiram fazer isso? né, a minha suposição é que talvez em determinado momento eles não queiram revelar aí os segredos e os indicadores técnicos que eles utilizam pra ganhar dinheiro quais as entradas eles fizeram eu penso que não, né poxa, não entregar o ouro da empresa não entregar o segredo da empresa você fazer isso e outra coisa ele afirma que é um serviço de terceirização de trade poxa vida se eu contratar um cara pra fazer trade pra mim eu dou o dinheiro na mão dele poxa vida eu penso que diante de uma situação meio estranha, né meio assim como aconteceu em relação a GAS do cara ter sido preso e tudo mais seria por justo eles tomarem esse tipo de ação então é um chamado que eu faço aí aos clientes da GAS solicitem a GAS o histórico de trade cara, eu gostaria assim, com todo o gosto do mundo eu gostaria de vir aqui e mostrar ó, aqui tá o histórico de trade da GAS gente, quem achou que a empresa era fraude ó, tá aqui ó tá aqui não precisa não precisa mais do que isso daí se porventura ela só negou imposto como tem também indícios disso e tudo mais se porventura ela não cumpriu determinação da CVM se ela não fez isso aí já é uma outra história tá mas o que realmente me importa tem gente que fala assim ah, só negou imposto né putz grila cara eu não tô nem aí pro estado né eu sei que tem muita gente que é a favor de declaração de imposto eu faço a minha declaração mas eu sou contra isso tudo eu faço pra não ter problema porque o estado de fato é uma máfia né ah, o INSS quer uma pirâmide sim, o INSS é uma pirâmide financeira a gente vive em um sistema totalmente falido só que o que eu queria entender é se a GAS consultoria realmente faz as operações se eles fazem aqui o canal tá disponível se eles quiserem publicar algum vídeo falar alguma informação a respeito eu publico aqui o vídeo sem problema nenhum dou direito de resposta claro deixa o cara seja funcionário CLT da empresa ou no mínimo algum representante comprovado da empresa não só de repente consultor estilo MEI essas coisas assim bom, então é isso pessoal mais informações assim que saírem eu trago aqui pra vocês muito obrigado por ter assistido e até mais que saírem o o o o Obrigado.